A Academia do Oscar divulgou os concorrentes em 10 categorias para a premiação do ano que vem. O Brasil está fora da disputa de filme internacional, mas ainda segue entre os curta-metragens. O curta brasileiro na disputa é Seiva Bruta, dirigido por Gustavo Milã. A produção trata da imigração de venezuelanos para o Brasil e já conquistou vários prêmios internacionais. Quinze curtas de todo o mundo estão na competição. O júri do Oscar deve assisti-los para fazer a lista final de corte divulgada no dia 8 de fevereiro. Já o longa Deserto Particular, dirigido por Ali Muritiba, indicado pelo Brasil à disputa de filme internacional, ficou de fora da pré-lista da Academia. Entre os filmes que seguem adiante, não há nenhuma produção sul-americana. A cerimônia do Oscar 2022 será no dia 27 de fevereiro.